Quais eram os verdadeiros nomes de Frodo, Sam, Pippin e Merry? E que línguas eles realmente falavam? Michael Vanna e Token Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo, para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Como todos que já leram O Senhor dos Anéis, prestando especial atenção ao prólogo, devem ter percebido, Tolkien constrói sua obra em torno do clássico motivo do manuscrito encontrado, ou pseudoepígrafe. É uma técnica metaficcional, que nós encontramos em grandes obras da literatura universal, desde os romances Memorial de Aires e Exaú e Jacó, de Machado de Assis, ao Nome da Rosa, de Humberto Eco, em que o autor verdadeiro se apresenta como um mero editor ou tradutor de uma obra pronta, escrita por outro escritor, e que, nos dias atuais, lhes chegou muitas vezes de maneira fortuita, por acaso. Tolkien afirma ter se deparado com uma versão do chamado Livro Vermelho do Marco Ocidental, conjunto de volumes escritos e compilados, principalmente por Bilbo e Frodo Bolseiro, mas com algumas adições e edições dos diversos custodiantes do manuscrito ao longo de sua história. Mais sobre esse livro dentro do livro, neste vídeo indicado aqui em cima, com link na descrição do vídeo abaixo. O livro teria chegado a Tolkien, escrito numa língua que ele denominou de Westrom, a língua comum dos homens na Terceira e Quarta Eras, derivada de línguas mais antigas, como o Adunaico, o idioma de Númenor, e a língua dos Rohirrim. O trabalho de Tolkien, então, foi traduzir o Westrom para o inglês, mas também, como grande linguista e filólogo, traduzir as línguas a ele relacionadas, mantendo as etimologias preservadas e válidas. Dessa forma, se o Westrom foi codificado com o inglês em sua tradução, a língua dos Rohirrim, que era sua ascendente direta, foi traduzida como o anglo-saxão da Alta Idade Média e Inglesa, língua em que estava escrito o poema Beowulf e outros que Tolkien conhecia tão bem. Com o bendício Sérgio no vídeo sobre a língua comum já citado aqui, Tolkien, assim, estabeleceu sua regra de ouro. O Westrom seria representado em sua tradução pelo inglês, e todas as línguas relacionadas ao Westrom deveriam ser traduzidas preservando a mesma relação em distância etimológica em relação à língua inglesa, de forma que seu entendimento, ou falta dele, dentro da história pelos protagonistas, pudesse ser efetivamente simulado nos leitores atuais. Sendo assim, o elemento muito comum nos nomes dos Rohirrim, El, que significa cavalo em anglo-saxão, seria uma tradução para a palavra na língua original dos Rohirrim, Loh ou Lohro. Daí temos, por exemplo, que Eferd, povo dos cavalos, seria a tradução de Tolkien para Lortur. A palavra Sindarin, Rohan, em anglo-saxão, de Tolkien, Eermark, originalmente seria Lograd. E o nome do rei à época da Guerra do Anel, Theoden, simplesmente rei ou senhor Theoden, em anglo-saxão, a partir da raiz Theod, povo, cognato da palavra em nórdico antigo, Theodatu, líder do povo. No Rohirrim, o original era Turak. Os Hobbits falavam Westrom. Essa palavra, ela mesma, uma tradução inglesa para o nome original Aduni. Notem o elemento Adun, Dukwenya Andune, o ponto cardeal oeste na língua nomenoriana. O idioma também era chamado de Língua Comum. Tradução do original, Sova Fare. De fato, o pouco que temos registrado nos livros a respeito do Westrom, gravita em quase sua totalidade em torno dos Hobbits e seus costumes. Não havia inteligibilidade mútua entre a língua comum e o idioma de Rohan, mas Merry e Pippin perceberam várias vezes elementos parecidos que facilitavam o entendimento. Da mesma forma que é possível a um falante erudito de inglês hoje compreender algumas palavras do anglo-saxão da Idade Média. Muitos dos termos mais antigos e nomes pessoais utilizados pelos Hobbits remetem ao passado nômade do povo pequeno e se aproximam muito da fala do povo dos cavaleiros. E, assim, Tolkien decidiu traduzir esses termos mais arcaicos utilizando elementos do anglo-saxão, como veremos mais adiante. Vejamos exemplos práticos disso e como isso se reflete no povo pequeno. O próprio nome Hobbit é um exemplo disso. É uma palavra criada pelo Tolkien tradutor para verter o termo Westrom que ele teria encontrado no nível vermelho, Kuduk. Essa palavra na língua comum teria como origem a palavra Kudukan, na língua do Drohir. Kud seria buraco, toca, e Dukan, aquele que habita. Tolkien, como já explicamos no começo do vídeo, verteu isso para o anglo-saxão que, em sua tradução, representa a língua de Rohan e chegou a Holbitla. Hol, ou Hol em inglês moderno, é buraco, toca, e Bütla é habitante. Holbitla, nessa língua mais antiga do povo dos cavaleiros, se tornou simplesmente Hobbit, no inglês. O plural de Kuduk no Westrom era Kudugin. Processos parecidos ocorreram com vários nomes que nós conhecemos. Um é bem simples, porque não sofreu muita alteração. Bilbo, na verdade se chamava Bilba. Em Westrom, nomes masculinos terminam em A. Mas como isso soaria estranho em inglês, Tolkien apenas trocou a vogal final. O sentido original da palavra não era conhecido. E Frodo? Você sabe como ele se chamava de verdade? Maura Labing. Maura não é um nome na língua comum, mas nessa língua mais antiga de Rohan, e significa experiente, sábio. Por causa disso, Tolkien buscou o nome em anglo-sacção com a mesma ideia e chegou a Frodo. O sobrenome Labing, Westrom para Baggins, ou bolseiro, traz em si a raiz Laban, bolsa, saco. Também presente no nome Labaneg, bolsão, em inglês Bag End, a mansão dos bolseiros na Vila dos Hobbits. O nome de Sam, a abreviação de Samwise Gandi, é igualmente interessante. Em sua língua original, ele se chamava Banazir Galpsi. Banazir é a combinação da raiz Ban, metade, e Zir, sábio. Dando assim, semi-sábio, simples de intelecto. Que Tolkien inverteu utilizando um nome que de fato existia em inglês antigo, Samwise. Na forma mais moderna, Samwise. Sam, sua abreviação seria originalmente apenas Ban, de Banazir. Sobre a forma original de Gandi, Galbasi, ou Galpsi, em Westrom, a explicação é bem longa, mas feita de uma maneira bem peculiar pelo próprio Tolkien, no finalzinho do apêndice F, na página 1622 do box preto de capa dura. Indico a todos que chequem lá. Agora, alguém sabe como era o nome de Meriadoc Brandebuki, ou simplesmente Merry? era Kalimak Brandagamba, ou na forma curta, Kali. O prenome desse personagem não tinha um significado conhecido, mas seu apelido, Merry, alegre em inglês, seria uma tradução do elemento Kali em Kalimak, com o mesmo sentido. A estirpe de hobbits que habitava a terra dos buques, descendente dos grados, em muitos se assemelhavam aos povos celtas da Inglaterra. E Tolkien quis dar a eles, em sua tradução do livro vermelho, nomes que remetiam a esse povo. Daí que Kalimak virou Meriadoc, como muitos nomes mais celtas de seus parentes, Saradoc, Gorbadoc, Rorimak, etc. E Peregrintuk, ou Pippin? A tradução foi simples. Peregrino, em Westrom, original, era Razanur. Tolkien nos conta, na História da Terra-média, no seu volume 12, que esse originalmente era o nome de um viajante, cujo nome vinha da raiz Raza, estranho, ou Razan, estrangeiro. Mas que ficou tão conhecido em lendas que seu nome virou sinônimo de peregrino. O apelido do hobbit que conhecemos era Razar, uma pequena maçã vermelha em Westrom, mas que se convencionou ser a forma reduzida de Razanur por razões meramente fonéticas. Da mesma forma que Pippin veio a ser a forma abreviada de Peregrino. Tulk é o próprio sobrenome da sua família em Westrom, não traduzido por Tolkien. Então, resumindo, Bilbo, Frodo, Sam, Mary e Pippin não reconheceriam esses nomes e se chamariam uns aos outros, respectivamente, de Bilba, Maura, Ban, Kali e Razar. Fascinante, não? Para finalizar, um pequeno conteúdo bônus. Vocês se lembram dos dois portadores do anel quase 600 anos antes de Frodo, Deagol e seu parente Sméagol. Eles eram hobbits da estipe dos grados e moravam na região dos Campos de Lis, junto ao grande rio Anduin. Esses nomes Deagol e Sméagol são claramente de inspiração anglo-saxã. Deagol significa secreto oculto em inglês antigo. Tradução de Nahald, com o mesmo sentido na língua dos homens ali dos vales setrometrionais do Anduin. Sméagol se chamava, originalmente, nessa língua do norte, Trahal, aquele que escava, que insinua. Em anglo-saxão, a palavra Sméagol tem o significado de esguirar-se ou insinuar-se. Desta mesma raiz também vem outra palavra dos hobbits, Sméagol, pronunciado assim, mas escrito desta forma aqui em anglo-saxão. O nome das tocas onde viviam? Em Western, Tran, que por sua vez vinha de Trahan, na língua original de Rohan. Sméagol também é um nome adotado para capítulos locais ou regionais da Token Society espalhados pelo mundo, que aqui no Brasil chamamos de tocas. Recomendo a todos a procurar a toca mais próxima de si e participar dos eventos organizados por eles. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novidades do Token Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valor de mais neste vídeo para nos dar aquela força. Nos vemos na semana seguinte. Namárië! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho